Vídeozão de hoje aqui no canal ProLife21 Estamos aqui com mais uma picape no canal, isso mesmo Estamos aqui dessa vez com a Estrada Motor 1.8 e-torque, 16 válvulas, 132 cv no etanol e 130 na gasolina Com um diferencial, galera, com um diferencial Essa picape aqui, essa Estrada Adventure, ela é, irmão, blindada Olha isso, meu parceiro, blindada Aí roda tranquilo aqui no Rio de Janeiro, né, galera Blindada, irmão, já anda mais tranquilão Vamos conhecer então lá dentro, vamos ver o que tem lá dentro Vamos ver o que tem na caçamba lá Essa caçamba que são 680 litros, galera Vamos ver se tem aquele somzinho, vamos ver se tem aqueles negocinhos aqui, né Que a galera gosta Não tem, ó, tá liso, tá Tem um estepe dela, aquele estepe que é um pneu borrachudo, né, galera Um pneu borrachudo pra caraca grande E são 680 litros aqui na caçamba E tá aí, ó, a caçamba aberta, a coluna aberta, tudo aberto, galera Vamos entrar aqui então, ó, que isso, irmão Agora o ProLife tá tirando onda aqui Dentro da caçamba da estrada Galera, cabe o 5 ProLife aqui tranquilo, irmão Tirando esse estepe aqui, ó Olha o tamanho do pneu, irmão, olha isso Olha a borracha aqui, ó Tá zerado, velho, tá zerado Mas aí, cara, aqui pode subir, pode subir aqui? Pode Pode subir aqui, galera, olha aí, ó Tem gente que bota piscina, né, enche d'água isso aqui Se fechar isso aqui, vê, dá bem, cara Dá pra encher de piscina mesmo Bota água aí e vira uma piscina Maneiro, cara, gostei aí, ó Um dia ainda vou ter uma picape, galera Um dia ainda vou ter uma picape curto pra caraca Esse estilo de carro Tá aí então, ó E vamos ver o motor dela agora O motor da estrada Que é o motor 1.8 torque Tá aí, ó, 132 no álcool E 130 na gasolina, galera E olha só a manta, como ela é blindada Olha só a manta que ela tem aqui, ó Caraca, hein E claro, já já nós vamos dar aquele rolê Insano E vamos ver, né, cara Como é que deve ser, galera Dirigir um carro Um carro Que ele é blindado Vamos ver, cara Vamos ver como é que vai ser isso aí, ó Vamos conhecer agora o interior Lembrando, ela é cabine dupla, né, galera Cabine dupla Tem um espaço, ó Ali atrás E o Pro-Life de 2 metros, cara Vai ser meio complicado, né Mas eu vou tentar aqui entrar lá pra vocês Vamos lá O que a gente faz? Puxa lá pra frente Joga o banco pra frente também E aí a gente entra Só que eu Aqui atrás O motorista tem que ser Menorzinho ali pra dirigir Porque aqui até eu vou assim, ó Mas o cara ali na frente tem que ser menorzinho Aqui atrás tem cabeceira Tem cinto também, ó Tem cinto, galera Tem cinto aqui E aqui é basicamente pra dois ocupantes, galera Vai um terceiro aqui Vai um terceiro Mas o ideal São dois ocupantes aqui atrás, tá Até pelo É mais apertado, né, galera É mais apertado Tem um som aqui também Tem porta-objeto aqui do lado E vamos pra onde interessa, né, galera Vamos aqui pra frente Pra onde interessa Onde tem mais coisas pra mostrar pra vocês Aqui atrás Quebra o galho Aqui é um local, cara Que quebra o galho Dá pra levar a gente aqui Esse lugar aqui salva, tá Salva Dá pra levar a gente aqui Mas assim, vai um pouco mais apertado Natural, né, galera O negócio é que ela tem caçamba O que importa nesses carros É a caçamba E caçamba ela tem lá 680 litros Vamos agora aqui pra frente Pra gente conhecer E olha só o detalhe do vidro blindado Cara, olha isso Blindadão, irmão Aqui, ó Caraca, a espessura do vidro É assim, galera Vamos jogar agora tudo pra trás Jogar tudo pra trás, galera Vamos lá, tudo pra trás Deixar naquele estilo pro-life Pra dirigir, né E vamos ver se a gente fica Uma posição boa aqui Vou tentar regular pra mim Pra achar uma posição boa Gostei, cara A posição aqui na frente Eu gostei O banco vai bem lá pra trás Uma coisa que eu senti Diferente da Saveiro A Saveiro Mesmo você regulando Tudo pra trás Você ainda se sente Apertado aqui na frente Nessa aqui não Nessa aqui eu já fiquei Mais tranquilo Olha aqui, ó Como tá folgado Olha isso Então já é uma posição Melhor pra dirigir a estrada Eu já achei Primeira impressão de imediato Aqui na porta Tem um tecido Aqui é um É como se fosse um tecido também Tá vendo, galera É um tecidozinho também aqui, ó Porta toda cheia de tecido Tem plástico aqui Painel É tudo plástico mesmo, né Nessa categoria Não tem jeito, tá Tudo plástico mesmo, tá, galera E ar-condicionado, claro Pra gente ir nevando Vamos ver se esse ar-condicionado É bom, né, galera Vamos desligar Um piscalerto Onde desliga Cadê? Cadê? Piscalerto Tá aqui, ó Tem um radião aqui Que não é original O dono colocou, tá E o câmbio Vamos ver como esse câmbio É também Cara, tá doidinho pra dirigir esse carro Vamos lá, cara Vamos dirigir esse carro logo Que é o que importa, cara O porta-luvas dele é fundo Olha aí, galera Cabe o braço do Pro-Life todo Irmão, aqui, ó Porta-braço tranquilo Bom, vamos lá dirigir Então, tem airbag, tá, galera Tem airbag E esse volante aqui da Fiat Eu acho bonito Volante bonito Também é revestido em couro Ah, galera, olha só Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês A bitola também do vidro já, já Bom, vamos então Pro rolê agora De estrada blindada E vamos ver O que nós vamos achar De andar com esse carro Vamos lá, cara Tão ansioso pra cá Que vai dirigir Vamos que vamos Chegou a hora, então De dirigir a estrada 1.8 Blindada, meu parceiro Olha isso Olha, galera É um peso que essa porta tem Você não tem noção A porta é muito pesada Muito pesada Vamos lá, vamos fechar aqui, então Vamos ligar Esse ar-condicionado, né Ligar o arzão, né Não, vamos ligar o arzão, galera Porque o que acontece É pesado E pra ficar descendo a janela E subindo A máquina Pô, a máquina não foi feita Pra aguentar uma blindagem, né, irmão Chega até a estragar o motor É, se eu ficar fazendo Se estraga Então, mano Vamos com o arzão ligado aqui Na estrada Porque aqui de janeiro Tá quente pra caraca 1.8 É torque Olha aí, galera Só desligar Só pra vocês verem o barulhinho do motor Caraca, a bitola do vidro aqui É muito grande Eita, moleque Será que bem a goleta? Sei não, hein A goleta tá ali atrás A goleta ali atrás Não pisca já chamando Vamos lá, galera Vamos curtir um pouquinho de estrada Vamos ver como é que é Esse conjunto aí, cara Vamos ver como é esse motor E galera Tá na gasolina Tá na gasolina 130 cavalos, tá? Esse carro é Carflex No etanol Ele tem 132, como eu falei pra vocês Não tem GNV Como vocês viram Na mala Não tem GNV, tá? E a gasolina, irmão É isso aí Então vai ser Vai ser uma disputa boa aí Com goleta Vamos ver, cara É porque eu não sei como ela é Sem blindagem Pra te falar Pô, realmente ela pesou mais Eu não Galera Eu não tenho essa experiência O parceiro que tem essa experiência Fala pra mim Ih, rapaz Nem travei o volante Deixa eu destravar aqui Tava regulando, galera Ele tem regulagem De altura, tá? De profundidade ele não tem Fala pra gente, irmão Cara, a diferença é bem grande De piso, assim Assim, dá pra sentir Que ela tá um pouco amarrada Dá Ali na frente joga um pouquinho Na cor pra você ver Ela vai sair, assim Já me dá aquela Dá pra sentir É Dá pra sentir que ela tá Alguma coisa Tipo Alguma coisa Estivesse segurando ela Ou você estivesse carregando algum carro O peso O peso certo Da blindagem Eu já não sei Mas eu sei que é uma diferença Muito grande E aí? Anda ou não anda? Ah E aí? A pergunta é essa Bengo ou não bengoleta? Bengo Eu acho que bengoleta Ah, moleque Tu não conhece O 3.0 Vitor, velho Caraca Aí, galera Primeira vez dirigindo um carro blindado, cara Que isso? Mano Você se sente mais seguro nesse carro? Pô, 100% Se sente, não tem jeito Vai parar em algum lugar Você vai tranquilo Deixa o carro sempre trancado E fica à vontade dentro Ih, vamos ligar o ar que a gente tá A gente tá coisa Bota o meu 4 aí pra ficar comido A gente tá como? Tava desligado Mas vamos lá Então assim, pô Não tem jeito, cara Um carro blindado Eu imagino Deve te dar mais segurança Com certeza Claro, fuzil assim Esse negócio Mas, pô, normalmente é pistola Que a galera vem Tentar roubar Assaltar, né? Uma coisa Aí que tá também, pô Ele aguenta o fuzil também? Isso que eu vou te falar, pô Presinho O fuzil tem aquela coisa, cara É entender um pouquinho de ar Que você já chega nessa conclusão O fuzil, ele pega a pressão com a distância Vai dar o tiro à distância Ele vai perfurar Se o cara der o tiro de longe Mas, normalmente, esses caras que der Esse fuzil de perto Não passa, cara Ah, entendi Então, tipo assim Ele vai te abordar aqui na janela Na janela Pum, dá tiro Não chega Acelera, sai de perto Não entra Ah, entendi A bala chega a bater Pode até ficar presa aqui Mas penetrar não penetra Caraca, mano Ah, dá pra ver, ó Dá pra ver aquilo que tu falou Ela dá uma... Ela, tipo, faz isso, ó A curva dela em estado Não é muito bom, não, cara Realmente, o peso Acaba jogando um pouco assim, né? Eu senti isso ali na curva Porque, pô, faço a curva ali direto, galera Com vários tipos de carro Então, por isso que eu tô falando Deu pra sentir essa... Essa jogadinha Da adventure, mano É estrada de ventre, hein, cara E, cara Galera Sinceridade pra vocês A Saveiro É, cabine simples que eu andei Eu me senti Eu não sei se a cabine dupla Tem um espaço a mais também Provavelmente deve ter, né? No caso do trilho aqui Essa daqui eu consigo jogar O meu corpo mais lá pra trás Então eu já fico mais folgado Aqui no banco, velho Fico mais folgado E uma posição de dirigir boa Já a Saveiro Eu me senti mais apertado Mais acanhado Na cabine simples que eu andei Pro life de dois metros também, né, cara? É difícil achar um carro também que... Pô, é difícil É difícil, irmão É difícil achar um carro que... Só bate-ram Pô, é, mano Elas caminhonetes grandes Por aí vai E aí, o que vocês acharam? Cara, eu tô ansioso pra ver Se ela bem a coleta, hein, galera Vamos dar uma saída rápida com ela ali, galera Pra ver como é que é Tipo zero a cem dela Vamos fazer aqui, vamos fazer? É, bota aí, bota aí pra gente ver Galera, a marcação dela normal Normal, tá? Faz em torno aí de... Ela é normal, sem blindagem, claro Em torno de 10.3 que eu vi na ficha técnica Tá? Com esse motor aqui Vamos ver Vamos pegar ali que é melhor, galera Vamos pegar ali, a gente consegue fazer tranquilo Vamos ver Ih, nem vi que é Mas ela é bem massinha, cara Ela é Ela é massinha, mano Se fosse outro carro passando, ele já... A expressão dela é gostosa Até porque ela leva carga pra caraca, então, né? É, você quer um porrinho de carga Show de bola, galera Vamos fazer o zero a cem Prepara o cronômetro Que ali a gente vai fazer o zero a cem Vamos ver como ela... Nesse zero a cem eu já consigo dizer pra vocês Se vai pegar o goleto ou não Será? Será? Não sei Vamos ver, vamos ver Direção, cara Direção dele é hidráulica Mas é uma hidráulica bem levinha, cara Tem hidráulica, irmão Que nem parece hidráulica Essa aqui não Tá bem gostosinha, bem leve Será? Será? Sem... E já foi sem perdão, mano Esqueci Foi um pouco de manhã Foi uns 12 12,50 E eu que saí cantando muito pneu ali, pô Eu perdi muito tempo ali também Dava pra aproveitar mais Eu perdi muito tempo ali cantando pneu Eu saí com um giro muito alto, galera Pô, gostei, cara Gostei, mano Tem que ver o rabinho dela ali Que era um pouquinho maior, né, galera Pode ir, pode ir Tem que ficar de olho ali na traseira dela Pô, carro gostoso, irmão Gostei, galera De estrada Eu achei ela mais... Carro da Fiat são macios, né, cara São Carro da Fiat são... Vamos tentar uma segunda puxada Já que a gente tá indo pra lá? Vamos lá Vou tentar sair mais leve, hein, galera Vamos bater sem tu fala Ela canta muito pneu, cara Sim 12,80 12,80 Tá aí, ó Tá bom Vamos ver então Próximo vídeo vocês vão ver então O resultado Estrada versus Goleta Já façam suas apostas É isso, galera Obrigado, irmão Muito top, cara Nave de mar Muito, cara O que você achou, resumindo geral Eu achei um carro macio É, cara Gostoso de dirigir Direção leve Hidráulica dele é leve E o carro A posição que eu achei Do remédio de altura, cara Acho que é uma posição confortável Só ficou devendo na regulagem De profundidade, tá Porque se tivesse profundidade Cara, eu ia jogar o banco Mais lá pra trás Ia ficar como? De boa aqui Mas tá aí, galera Estrada top do nosso parceiro Ah, vou mostrar pra galera Que posso baixar rapidinho? Pode Galera, olha essa bitola Olha isso, irmão Olha o tamanho desse vidro Enorme demais Tá, maluco Top é segurança, né, galera É isso aí Vejo você no próximo vidrozão Aqui no canal ProLife21 Até a próxima Fui Boaai Tchau Tchau Tchau